Como a maioria das pessoas sabem, ou melhor, deveriam saber, pra você perder gordura você tem que consumir menos calorias do que você gasta todo dia Isso eu não canso de falar aqui porque é a primeira lei, a primeira coisa que você tem que saber quando você quer definir, secar, perder gordura No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu comi pra conseguir comer menos calorias do que eu gasto no dia Mantendo massa muscular, perdendo gordura, comendo tudo que eu gosto 22 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível E eu vou ser pai, isso mesmo que você tá ouvindo, cara Provavelmente você já sabe porque eu já postei um vídeo sobre isso, mas se você apareceu só esse vídeo aqui na sua timeline É, isso aí mesmo, eu vou ser pai, tô feliz pra caralho, eu vou ser papai flexível E, velho, nossa, tô muito feliz, na moral Mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto do vídeo é dia inteiro de dieta flexível E eu quero postar um desse por semana pra vocês, cara, porque eu quero que vocês... Porque assim, quando eu assisto esse tipo de vídeo, eu me inspiro, sabe, eu vejo os cara fazendo lá a dieta deles e tal E dá vontade de, pô, vou manter aqui o foco, olha só que massa o cara fez, ideia de comida e tal E, pô, eu comecei o canal pra fazer isso, então é isso que eu vou fazer Então, tô indo pra casa, mandei o treino aqui de kickboxing já Treino com o Marcelão, lá na Fightbox, quem é de Araguá aí, recomendo demais É muito animal lá, o CT é foda pra caramba, sem treinamento E, é isso, tô indo pra casa agora, já tomei meu café da manhã, que eu não mostrei pra vocês Mas é a famosa papeína, que é o quê? Caseína com iogurte e... Então, se você é novo aqui no canal, esse negócio que apareceu na tela aí Quantidade de calorias, proteína, gordura e carboidrato que estão nessa refeição Todos os alimentos têm uma quantidade desses nutrientes E a minha meta do dia é ficar mais próximo possível dos valores ideais pro meu objetivo Que eu mostrei agora em pouco E meu objetivo, no caso, é secar o resto dessa gordurinha que eu tô segurando na pochete E ganhar um pouquinho mais de definição Se você quiser aprender como é que faz pra achar a quantidade de calorias, proteína, carboidrato e gordura Pra você, pro seu objetivo Assista essa playlist que tá passando aí no card, que eu explico tudo lá E é totalmente grátis, tá bom? Tá tudo no YouTube E se inscreve no canal E a fruta que eu sempre escolho é o melão, por quê? Porque ele tem baixíssima caloria e muito volume Então, cara, dá energia pro treino, treino bem pra caramba Não tomei nenhum pré-treino dessa vez Tô tomando cardarine todo dia E tá me ajudando bastante na performance, tá? Porra, animal E cardarine, se você quiser, tem lá na loja maromba.com Uso o cupom FLEX E é um dos melhores suplementos da família É um... Tem galera que fala que é um SARM, mas não é um SARM Ele não mexe em hormônios, não faz nada Então, se você tomar, você se mantém natural, tá? Vamos lá, vamos pra casa Vou fazer uma refeição com algumas carnes que tinham lá em casa já preparadas E aí, eu mostro pra vocês já já E isso é uma dica muito boa, inclusive Sempre deixar a comida semi-pronta em casa, cara Pra tu não ter a desculpa de vou comer besteira, vou comer merda em algum lugar Cara, não Tenha o negócio em casa preparado pra você fazer suas refeições, beleza? Então é isso, primeira refeição agora Oi, irmão, hein? Tudo bem? Gostei do seu modelito Ah, se eu só não filmo todos os vlogs, eu tô com isso aqui Quem viu teu story acha que tu tá toda arrumada aqui, assim, ó Tu tá lisa, hein? Eu ia pôr uma calça, mas eu ia pôr quente Como é que você tá se sentindo, meu amor? Tá bem, tô indo lá Mas eu comi E como é que tá o neném? Vamos ver? Tá bem, neném Então, eu ia tomar meu pós-treino, né? Que nada mais é que o banho Que é o melhor pós-treino de todos Então tome sempre esse pós-treino aí, velho Então, né? Sua família agradece Só que olha o seguinte, olha o que aconteceu Só o restinho do cano Tá sem água, velho Sem água Sem banho Então, vou na casa da minha mãe tomar banho Porque eles estão limpando a caixa de água aqui da casa Do apartamento Eu vou tomar banho lá na casa da minha mãe Que é aqui do ladinho Porque não dá pra ficar sem banho depois do treino de kickbox A minha camisa está completamente molhada E não é bom pra pele também, não é mesmo? Oi, vovó Oi, Aira Oi, pai Mãe, eu vim tomar banho aqui Que estão limpando a caixa d'água lá Aira acabou a água Tudo bem? Como é que tu tá aí? Tá feliz sendo vó? Claro, né? A melhor notícia do ano, da vida Tome banho Banho tomado, tô cheiroso? Muito Eu usei o shampoo de bebê Ah, meat, todo mundo de meat aqui na família Trouxe cachorro Meat, meat Então, como não tem água lá em casa A gente tá indo na casa da minha mãe Tô levando aqui umas carnes que a gente tinha lá Marmito e brócolis e tal Pra não chegar, né? A gente tinha comida lá, precisava comer hoje Olha isso Comer lá Viu tudo sem grotoco? Não que se importe muito, né? Tá tudo pesadinho aí Tudo bonitinho Bora comer Então tá aí meu prato Legumes Que eu não vou contar dessa vez Batata Carnes variadas Aqui tem pernil Coxão mole Frango E limão Temperado com limão E açúcar pimenta Maravilhosa Amanda tá comendo ali um peixinho Batata doce Arroz Salada E coquinha zero Porque a gente não é de ferro, né? Macros na tela É isso Bora comer Bora abrir Porque chegou o quê? O que é isso aqui, amor? Box Viva! Uhul Exatamente Vai abrir isso Ó Veio uma coisa a mais aqui, rapaz Na farofinha Então chegou aqui Pra quem não sabe É um clube de assinaturas Onde você acessa ele, ó Boxviva.com.br Usa o pulmão Flex10 E você recebe uma caixa Com milhares de coisas maravilhosas Pra você encaixar na sua dieta Então produtinhos Por exemplo Legumitos Cara, eu amo esses salgadinhos fit, velho Na moral Na moral Salgadinho de proteína Barra de proteína De coco Olha só Parece um prestígio, amor Amanda ama prestígio Eu não sou muito fã Mas Ela ama Então já sabemos Que vai comer isso aqui Este macarrão Maravilhoso Japonês Castanhas salgadas Muito bom Pra adicionar a sua dieta Brain Coffee Cafézinho Imunodei Nunca vi isso aqui Mas me parece bom Pra aumentar a imunidade Geleia Zero açúcar Leite de amêndoas Barrinhas de cereal Se você quiser aí Dar uma upada nos seus cargos Amor Isso aqui é pro neném, né Pra fazer papinha pro neném Papinha de maçã Mais chips de proteína Bom demais Bom demais Isso aqui, velho O que que é isso aqui, hein? Mandioquinha, cara Já a vaco Pronto É só colocar no prato Esquentar e temperar E maravilha O que que mais tem aqui? Chocolate, cara Chocolate branco Adoçado Com stivia Então Colágeno líquido Passion fruit flavor Isso aqui é pra Amanda E vai dar uma ajudada Na elasticidade da barriguinha dela Pra deixar a sua pele Mais maravilhosa Não é mesmo? É um monte de proteína, né? Com vitamina C Vitamina A Selênio E zinco Então Box Viva Dessa vez Muito, muito completa E se você não sabe Não conhece Box Viva é animal, cara Por quê? Porque você assina E tudo isso aqui Se você fosse comprar Separado esses produtos Você ia gastar Praticamente o dobro Então a Box Viva Você paga Praticamente a metade Do preço De todos esses produtos E sempre recebe Uma coisa nova Pra você experimentar Em casa E encaixar na sua dieta E é animal Isso aqui acaba Na verdade Quando eu não me contenho Tanto Acaba em duas semanas Acabou tudo Já comeu tudo Então Muito bom Cada vez eles estão melhores Nas escolhas dos produtos E Eu Os meus preferidos São esses salgadinhos aqui É tudo muito foda Tudo Então se você quiser Box Viva Use o cupom FLEX10 Que você ajuda A nós A você E ao bebezinho Agora também Então Tamo junto Valeu No mercado E eu mando uma mensagem Que tá com vontade De bolo de milho Aí ó Não vou deixar meu filho Nascer com cara De bolo de milho Foi lá comprar Quem chegou aí Pra você Nenê O nenenzinho Tá com desejo É o que ele mais Agora é assim Todo dia Vai querer comer um desse Não é todo dia Aham Sei Eu que não quero que meu filho Nasça com essa cara De snack aqui Fazer um cafezinho Pro pai também Não Comprei também Pãozinho Isso aqui pra depois Melão Mamão Catupiry light Que tava acabando E a gente é papa Catupiry light Uma Sprite zero Catupiry light Catupiry light Peguei também Pocan Que é época agora Amanda adora também Pro filho não nascer com cara de tangerina E é isso Vocês conseguem entender Isso aqui não é loucura de grávida Não tá Comer maionese Com um negócio doce Com tinec Bully Amanda sempre comeu isso E eu sempre achei estranho demais Provem Provem Porque é tipo É o doce com salgado Entendeu É sensacional Bolo com maionese Eu vou comer aqui um sanduíche Desse pãozinho aqui Eu já pesei ele Deu 68 gramas Eu tirei o miolo Tá aí E eu vou botar aqui frango Dar uma chapeada nele E comer Fazer tipo um panini Tá aqui o meu maravilhoso sanduíche Ai 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 E antes de comer isso Olha o que acabou de chegar Um fone Bluetooth Muito massa Cara, muito animal Acabei de testar aqui Ele carrega na própria caixinha Muito bom, cara Muito bom mesmo E ele é a prova d'água Tipo, a prova de suor Pra correr Ele fica fixa bem na orelha Muito massa, cara Muito massa Olha, eles mandaram uma cartinha E tem desconto pra quem quiser Colocar o cupom ARONES Tem 10% off E frete grátis Pro Brasil inteiro Se comprar dois fones Ganha o terceiro de graça Caramba E quem mandou foi o rei dos fones Underline Então muito obrigado De verdade Amanda e Gabriel Mandou ainda Falta pro Antônio Ou pra Laura É Fonezinho Olha A galera vai perguntar do preço É R$189 A mais 10% de desconto Se usar o cupom ARONES Se você comprar dois desses Por exemplo Pra tua namorada E pra você usar O terceiro sai de graça Então Velho Muito bom Eu testei Eu testei agora O fone No ouvido Já parei aqui Com o celular Tudo E ele Funciona muito bem É muito Muito bom É muito em conta Tá Tipo Tá um preço muito bom Pra um fone dessa qualidade Ainda vindo direto do Brasil Geralmente pra pegar um negócio Um negócio um pouco melhor Você tem que importar Uma vez eu comprei um Da Mi Band Lá Da Mi Da Xiaomi Comprei da China Tava um preço bom Ficou parado em Curitiba Pra sempre Então E era mais ou menos Esse preço aí Tá Então esse aqui É animal Ele carrega na própria Casezinha Gostei cara Parabéns aí A galera que fez E porra Muito foda E obrigado pelo cupom de desconto Pra galera aí né Então eu vou comer aqui Meu sanduíche De frango catupiry Colocou queijo É que eu pensei Tem queijo aqui fora Enfim Tá muito gostoso 398 calorias 33 de carbo 8.9 de gordura E 43 de proteína Macros na tela Ingredientes Tudo bonitinho Tudo pesado E que delícia De pré-treino Tomando um cafezinho Que a Manu não conseguiu Ela não fez pra mim Fica aqui a denúncia Tudo bem Por isso aqui Que é bom ter sempre Frango pronto Na sua geladeira Aí você compra um pão Coloca dentro Passa um pouquinho De requeijão Fecha na reação de cheira E tá pronto Aqui tua refeição Não tem desculpa Pra não bater proteína Você tem o frango Preparado na sua geladeira Isso aqui tá muito gostoso Na moral Então pessoal Estou indo treinar agora E como vocês viram no vídeo do Jason Momoa Não deu pra filmar lá Realmente não pode O pessoal tá Tá complicado a situação também Ficar mexendo em coisa Manuseando celular Manuseando câmera É tenso Já a academia Já é um lugar de risco Então eu não vou levar vocês Mas é um treino De perna Pesado A gente se vê Na próxima refeição Amor O que você tá sentindo agora? Tô chorando só Pela milésima vez A gente acabou de postar E anunciar Da gravidez Provavelmente Vocês assistiram já Já viram Cara Tipo assim A positividade Que a gente tá recebendo Parece que tá vindo Assim ó Tá preenchendo o coração Você não sabe Agora se a gente tá completo É A gente tava com aquilo assim ó Precisava falar Precisava anunciar E Nossa É uma coisa tão Cara Quem é pai aí Sabe o que eu tô falando E eu tô louco pra Pai e mãe Óbvio E eu tô louco pra descobrir O que a galera tá me falando Assim Gabriel Tá feliz agora E espera quando nascer Aí tu vai ver o que é amor incondicional E velho Nossa Tô feliz demais Feliz demais Parabéns mamãe Parabéns maninha Tá Eu voltei da creche Eu tô cansado Meu Deus Tchau Tchau Então pessoal Minha janta Eu até esqueci de comer Porque meu Deus É muita emoção Cara A gente vendo tudo lá Temos aqui Peito de frango Um pouquinho de colchão mole Aqui Uma batata Farmito E tomatinhos Porque eu tava sem salada E aí eu pensei Velho Eu não posso deixar comer Só frango e E batata Alguma coisa de vegetal Eu tinha que ter E isso aqui em cima É um molho De quatro queijos Light Bem gostoso E além disso Mais um panini Porque eu comprei Mais de um pãozinho Daqueles lá E eu pensei Ah velho Vou usar hoje Que tá fresquinho Então panini Com frango E um pouco de queijo Dentro Eu vou aproveitar A janta Pra mandar aqui Meu multivitamínico Que eu não tomei Hoje ainda A creatina Cinco a dez gramas De creatina Todo dia E ômega Óleo de peixe Todos lá Da gsuplementos.com.br Usa o cupom flex Que ajuda demais o canal E ainda Você ganha um descontinho Melhor custo-benefício Do mercado De suplementos E é isso Vou mandar aqui Com minha coquinha zero Que não vai me matar Fiquem tranquilinhos E é isso Macros desta refeição Maravilhosa 662 calorias 51 de carbo 12 de gordura 81 de proteína Muita proteína Porque eu preciso ser um papai Muito forte e saudável Não é verdade? Então Bora comer Mordidinha Hum Queria falar Às vezes eu faço umas comidas Tão bonitas Mas essa aqui Hashtag Comidas feias Mais uma vez Minha mãe convidou a gente Pra comer lá na casa dela Ela fez uma sopinha Eu não considero Eu não considero Janta sopa Você considera Eu não Quer dizer Sopa janta no caso E Amanda ama Sopa Meu Deus do céu Melhor E ainda mais de gravidinha Frio Frio que tá agora Então a gente tá indo lá Comer uma sopinha Quer dizer Eu não vou comer Amanda vai Eu vou ficar ali Fazer companhia Meu Deus mãe Que cheiro bom Sopinha Sopinha de galinha Hum Da vó vó Zinha Palmeirinha Tu é agora mãe? Eu sou a rapazinha O pescoço é meu Arrumou aqui ó Será que eu vou aguentar Não comer uma sopinha? Ah vai comer Só um pratinho né Eu não vou nem contar Porque sopinha de mãe não conta Sopinha no frio véi Ainda bem que não tem caloria É só franguinho Batata Cenoura Tá bem ralinha também Macarrãozinho Mas eu não vou contar Eu não tô afim Beleza? Então Última refeição Será pipoca Estourada Ali na pipoqueira Ou seja É só os macros Do milho De pipoca Que eu já pesei Aqui Bonitinho Deu 110 gramas De milho E eu vou comer também Junto né Pra dar um gostinho A mais Um saquinho Desse Legumitos Tá O saco inteiro Tem 95 calorias Olha só que legal Como é que se faz Pra registrar ele No aplicativo Você vira aqui Mostra o código de barras Abre aqui o My Fitness Paul Já tá aqui registrado Na refeição 5 Eu vou aqui Clico em Código de barras E Escaneio Tadã Já mostra aí Bonitinho Aqui está A refeição número 5 110 gramas de milho De pipoca E um saco desse Salgadinho Que dá Total de 456 calorias Praticamente só carboidrato Ó 82 de carbo 15 de proteína E 7.5 de gordura E tem muita fibra Tá Muita Ó Deixa eu mostrar aqui 10 gramas de fibra Da pipoca Então É isto Finalizar os macros Por aqui Deixa eu explicar A galera fala assim Fazer pipoca Na pipoqueira Fica ruim Olha só o que eu faço Segredinho né Segredinho Eu pego esses Óleos aqui De Esse negócio Pra não grudar Saca Esse spray de óleo Aqui E aí ele Pega um gostinho Legal Isso aqui é Praticamente Zero calorias É óbvio que se eu Botar um monte Vai adicionar né Porque isso aqui é Óleo Então como é 1 quarto de segundo De spray Dá zero calorias Eles arredondam Obviamente Não é zero 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 Mas é praticamente zero É quase nada De spray Vai adicionar 1 ou 2 gramas De gordura No máximo Mas está Dentro das minhas Calorias Dentro dos macros E um tempero Maravilhoso Pra colocar na pipoca É esse aqui Ó Deixa ela com gosto De baconzitos Na moral A Growth Acertou demais Olha isso Aí não tem erro Aí não tem erro Cara Esse tempero da Growth É insano Insano Já sabe né Que é suplementos.com.br Usa o cupom flex E Vou botar aqui O chipzito Junto Que eu gosto De misturar Essas coisas Com pipoca Que apesar Do temperinho Da Growth É bom Variar um pouquinho Misturar um pouquinho Então Isso aqui Cara É muito Volume Muito mesmo Demora um monte Pra comer E é relativamente Baixo Com calorias Tudo isso aqui Se fosse só Salgadinho Se fosse só Batata frita Por exemplo Pra dar as mesmas Calorias Será Comeria um saco De No máximo 100 gramas De batata Ou menos Que isso Sabe Um saquinho pequeno De Ruffles Por exemplo Dá muito mais Tem muito mais gordura Então isso aqui É só Carbo Fibra É muito bom Então vou terminar O vídeo por aqui Estou dentro Das minhas calorias Talvez como eu não Contei a sopa Tenha passado um pouquinho Uma vez só um pouquinho Vou curtir o resto Da minha noite Que é minha esposa Com a minha cadelinha E com o meu bebezinho Que está na barriga Nela Estou feliz demais É isso Valeu A gente se vê No próximo E com o meu bebezinho E com o meu bebezinho